O que é? Puxa vida, a festa vai ser hoje! Olha aí pessoal, a barra tá limpa. Tropas em formação, senhor. Bom trabalho, sargento. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Não temos muito tempo. Vocês ouviram, homens? Vamos movimentar esse plástico. A bala no alvo está muito bem. Bom trabalho, amigos. Opa, ei. Impressionante. Ai, mapas, pega. É para o outro lado, Rex. Slink, pega. Que coisa é essa? Sim, querida. Meus braços estão cansados. Ah, que ótimo. Minha coluna está doendo. Ei, o que você está fazendo? O supervisionante. Muito bem, muito bem. Continue andando, continue andando. Jesse! Está no capricho. Olha só isso. E vocês estavam preocupados. Eu não disse que ia ficar excelente? Opa. Buzz, onde é que você estava? Foi mal hoje. Passei a noite toda trabalhando numa coisinha. Olha! Uma tremenda obra prima. Ah, não foi nada, pessoal. Só usei policarboneto com uma cola especial para dar o brilho. É? Mas o nosso é iluminado. Ah, ah, ah. Ah, ah. Quando você está perto de Jerusalem, remember... Someday it'll all be over One day we're gonna get so high Though it's dark Que coisa, daqui uns dias vamos ser pais É Ele chegou, ele chegou Novo príncipe nasceu Vamos ver o príncipe Let's go Haja o que houver, não posso chorar Não vou me fazer chorar Temos rotas a seguir Podemos ir daqui pro mundo Mas quero ficar porque Quero mergulhar mais fundo Só de me encontrar com seu olhar Já muda tudo Posso respirar você Eu posso te enxergar no escuro E muito tempo na estrada Que coisa mais linda E como o fim não quer nada Você vê Depois da onda pesada Já tem um bebê Olha ele aqui É namorando no fada E dormir bem Foi o seu olhar O que me encantou Quero um pouco mais Quero um pouco mais Desse seu amor Com o seu olhar O que me encantou O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu amor O garoto é legal O que me encantou O que me encantou Te amo, pai Também te amo, filho Oh, my beautiful mother She told me, son, in life You're gonna go far If you do it right You'll love where you are Just know Wherever you go You can always come home 240,000 miles from the moon We've come a long way to belong here To share this view of the night A glorious night Over the horizon There's another bright sky Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha Beautiful father He told me, son, sometimes it may seem dull But the absence of the life is a necessary part Just know You're never alone You can always come back home He told me, son, oh, 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 oh Música Eles crescem tão rápido Música Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Música Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Música Quem acolher o que ele tem e traz quem entender São meninos Fazendo a minha vida uma aventura Música Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu miolo? Do meu miolo? Vai queimar Mãe Mãe, está bagunçando? Me ajuda E aprendi bem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Sigros feitos Sinos trilham Da infância ter subverso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Tendei você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder Olha só Nosso garotinho Tá crescendo Vai queimar Pra você guardei O amor que nunca soube Dar o amor que tive E fiz sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz Do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Gente Eu não tô no meu normal não Eu devo tá esquisito né Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Vamos lá Wood Você consegue Tudo bem Lá vai Prontinho Isso sim É impressionante Acho que ficou Bonitinho né Eu mesmo Não teria feito Diferente Eu vi isso hein Eu vi isso hein Eu vi isso hein Eu vi isso hein